O futuro da mídia é uma resposta difícil te dar, porque na verdade a mídia pra mim, cada dia, ela é diferente. Quando eu comecei, papo de vovô, né, chato falar, mas enfim, quando eu comecei você tinha, sei lá, quatro grandes meios de comunicação, hoje você tem 40, amanhã você vai ter 400, cara, e a realidade, o mídia hoje, ele tem que saber o mínimo de cada um deles, aonde eles se complementam, aonde eles vão trazer o melhor resultado. É importante pra ele passar por essa reinvenção, é importante pro veículo passar, pra que a gente efetivamente consiga construir um mercado mais saudável e talvez mais efetivo. Que eu incentivo e que as pessoas estejam cada vez mais envolvidas com todas as etapas do projeto. Ah, mas essa reunião aqui não tem mídia, não importa, a gente vai. O mídia que fala só de mídia é uma pessoa que com certeza não tá preparado pra esse futuro da mídia. O mídia que fala de mídia, fazendo essas diversas associações, seja com o dado da mídia que vai ajudar o processo criativo, seja com o dado da mídia, o quanto ele impactou no sellout do cliente ou na brand image, por aí vai, esse é o cara que eu vejo construindo um pouco o nosso futuro. A melhor coisa que existe foi essa transformação. Prepara é um pouquinho todos os dias. O futuro não tá longe. O futuro já tá semana que vem, quando lança uma nova plataforma, uma nova tecnologia. Eu não vou poder ter um cara especialista hoje, tão técnico, a ponto de não entender o quanto aquele plano de mídia, o quanto aquela concepção que ele tá criando ali de estratégia de comunicação, vai pautar também o negócio dos clientes. E eu acho que a gente vai começar a ter papéis que são fluídos, né? A gente vai começar a ter um publisher que vai ter que entender mais de mídia e de conversão. Você vai ter um anunciante que vai derivar uma série de exigências e resultados e pedidas que vai colocar na mesa, que esse profissional também vai ter que se atualizar. E esse cara vai ter que buscar novas fontes. É um equilíbrio que a gente vai ter que achar, que eu acho que não achamos ainda, entre o que é o automatizado, que obviamente vai ganhar força. Inegavelmente isso faz parte dessa nova dinâmica. E o que é a estratégia que guia esse automatizado. Então, desde como a gestão de dados é feita, como esses dados são usados para uma estratégia, como essa estratégia é integrada ao objetivo de negócio do cliente. Eu vejo o mídia migrando para uma visão de um gestor de negócio. Sai da sua zona de conforto, sai daquilo que você acha que é só a minha área. A minha área é só isso. Não, a sua área depende daí da sua ambição, de onde você quer chegar. A minha área é só isso.